Olá pessoal, como é que vão vocês? Pessoal, já sem muito rodeio, vamos fazer aqui hoje uma pernil e colchão duro, nós vamos fazer ele assado na panela sobre o fogão, tá bom? O colchão duro vai ser na panela de pressão e o pernil vai ser numa outra panela grande, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que eu faço, abreviando bastante esse tipo de vídeo meu, vai ser duas receitas e eu vou abreviar de um jeito e dar dica de tão simples de fazer que até você que é solteiro, que não tem as manhas, que vai vir no meu vídeo, vai ver e fala, nossa eu vou fazer, tá bom? Já de antemão, pedindo o joinha, pra você deixar o joinha e hoje é 31 de dezembro de 2022 e de antemão já desejando um 2023 de muita paz, saúde e harmonia para você e você que é meu inscrito, você que tá sempre aqui deixando um joinha, nossa ó, minha continência a você, a continência no meio militar, é uma saudação, que quer dizer, você é superior a mim, é um modo de cumprimentar e de mostrar que a pessoa, considera a outra pessoa, que ela é superior a ela, tá bom? Então pessoal, vamos para o vídeo, sem muita enrolação, vai ser um vídeo curto, eu vou abreviar bastante, mas vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá bom? Então vamos para o vídeo, pronto pessoal, para começar, olha, eu bati cebola, alho e um pouquinho de água e outros demais temperos, temperinho aí, tempero mineiro, tudo, bati no liquidificador e coloquei dentro desse saco aqui, ó, aqui tá o colchão duro e aqui tá o pernil, ó, desde ontem, ó, desde ontem, tá vendo? Outra coisa, uma dica que eu vou dar para vocês, ó, tá vendo isso aqui, ó, deixa eu ver, vou mostrar até aqui, ó, isso aqui era da panela elétrica, panela de arroz elétrica, ela deu problema e a gente ficamos com isso aqui, ó, descartamos, isso aqui é excelente para você deixar as coisas de molho, ó, marinando dentro da geladeira, você cobre com filme ou com a panela, excelente, ó, não fica cheiro, não fica nada, tá bom? Então vamos abrir aqui, ó, aqui é a panela onde vai ficar o pernil e aqui, ó, já tá no jeito, nós vamos dar uma selada no colchão duro aqui, ó, com uns pedacinhos de bacon, então vamos adiante. Ó, pessoal, coloquei a, o colchão duro já tá aqui, ó, tá vendo? Nós vamos dar uma selada nela, deixa eu pôr aqui que vai ter mais claridade, tá vendo? Tá perto do, 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 clareia mais. Nós vamos dar uma selada primeiro, que depois a gente vai colocar, é, água para ela ficar mais saborosa e o que vai dar o sabor é aquele queimadinho que fica em volta. Eu não coloquei, você pode temperar do jeito que você achar melhor, é, tem gente que costuma furar e colocar o bacon dentro, né? A minha esposa pediu para não fazer assim, que ela falou, nossa, tudo que tem carne é bacon introduzido, então a gente, eu coloquei só na panela assim para dar um gostinho. E aqui, ó, desde ontem também, ó, batata, ó, batata e cenoura tá no mesmo tempero, pra pegar um gostinho, tá bom? E a gente vamos, depois que colocar água aqui, vamos dar uma pré-cozida nelas também, então vamos adiante. E aqui, pessoal, ó, nessa panela, esse aqui é mais, eu acho mais simples de fazer, que o, a carne de porco, ela é mais mole, né? Olha, ó, o pernil, e eu gosto de comprar, aqui esse pedaço de, tem um pedaço de couro, ó, tá vendo? Ontem eu achei no açougue aqui, um pedaço de pernil que os caras tinham cortado e tinha esse pedaço aqui do couro, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Coloquei uma fitinha de óleo e vamos começar a cozinhar. Nós vamos deixar fritar desse lado, depois nós vamos jogar um pouquinho de água para soltar o queimadinho, sempre um pouquinho de água para soltar o queimadinho, aquele queimadinho é que dá o sabor. Depois nós vamos virando e vamos passando. Aqui já tá o colchão duro, ó, mas vai só selar ele, colchão duro, ele dá mais trabalho, mas vai ficar bom. Ó, pessoal, referente ao colchão duro, ó, tá vendo que deu uma queimadinha? É só pra selar. Agora nós vamos virar, ó, tá vendo? Carne bonita, colchão duro. E vamos selar o outro lado. E vamos selar o outro lado. Depois nós vamos prosseguir. Vai vendo, pessoal, duas receitas em uma, em um só vídeo, ó. O pernil, ó, como tá fritando ele. Tive que cortar a parte do osso aqui, colocar de lado, porque não foi maior do que a panela. Vai ficar aqui fritando. E o colchão duro, ó, já virei de um lado, né, selei de um lado. Estamos selando do outro lado, ó. Olha, olha lá aquele, aquele queimadinho, tá vendo? Agora nós vamos colocar a água e as batatas pra começar a cozinhar mesmo de verdade. Pessoal, eu só cobri o colchão duro, ó, com água. Ele vai ficar agora aqui, mais ou menos uns 50 minutos cozinhando aí. Só que eu já coloquei essas batatas e a cenoura, é que vai dar o ponto final do prato. Mas eu já vou dar uma, uma pré-cozida aqui de uns 5 minutos. Aí eu vou abrir a panela, tirar elas e deixar cozinhar normal. Senão derrete os legumes. Aí a gente, no final, a gente coloca. Então vamos levar ao fogo, fechar a pressão. E posterior eu abro pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Ó o pernil, tá vendo lá, ó? Começou a queimar, né? Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Põe a meia xícara de água. Ó, meia xícara de água, que vai soltar, ó. Com jeitinho, ó, tá vendo, ó? Com jeitinho nós vamos soltar e vamos virar. E esse queimadinho vai soltando. E assim ele vai cozinhando. Aí, tá vendo, pessoal? Virei, ó. Tá vendo que ele já torrou de um lado? E assim vai indo. Eu coloquei no fogo baixo. Eu virei aqui esse lado aqui, ó. Agora ele vai fritar esse outro lado e depois a gente vai... Vai cortando ele até ele ficar bem assadinho. Vamos que vamos. E o colchão duro tá ali na panela de pressão. Ó, pessoal. Pra vocês não perder nada. O vídeo vai ficar um pouco picado. Ó, eu coloquei mais um pouco de água. Por quê? Carne de porco precisa cozinhar por dentro. Como o pernil é um pouco... Ele era um pouco grosso. Aí, ó, nós queimamos de um lado. Estamos torrando do outro. E coloquei a água pra soltar o queimadinho. Esse queimadinho aí do tempero é que vai dar o sabor. Lá na frente vocês vão ver. Tá vendo, ó? Vocês têm que fazer isso. Ó, tampa, abafa. E vamos deixar aí. Vamos sujar as panelas da Dona Joel. Olha, pessoal. Já tirei os legumes, né? Da carne. Ó, tá com o sabor do tempero e da carne. Vamos voltar ela pra pressão. Que colchão duro, como diz o nome, já é duro. Ou colchão duro lagarto, que a gente gosta de fazer assim. A gente vai deixar apurar essa água aí, até ela ficar macia. Vai cozinhar até ficar macia. Ficou macia, a gente vai fatiar e vamos terminar o prato. E aqui tá o pernil, ó. Olha como tá ficando. Tem que ter paciência, pessoal. Paciência. Fogo baixo. Vai pondo água, ó. Tá vendo? Começou a queimar, põe água. A água solta aquele queimadinho e vai ficando assim, bonito. Ó a parte do couro aí, do toicinho. Pensa. Daqui a pouco a gente volta. Olha, pessoal, como tá bonito o pernil. Tá vendo, ó? Nós fomos virando, colocando água. Virando, colocando água. Fogo baixo, é o segredo. Tá vendo, ó? Tive que cortar uns pedaços aqui, que já tava... Esse aqui tá até grudado aqui, ó. Olha. Maravilha, ó. Tá vendo, ó? Ele vai juntando água e esse queimadinho, ó. Tá vendo? A água vai soltando, ó. Então agora eu vou fatiar. Pra ir pro encerramento. Já, já a gente volta. Será que tem alguém aí que não gosta de pernil? Dá uma olhada, pessoal. Tá vendo, ó? A gente que estamos cortando. Agora ele vai ficar marinando nesse queimadinho. Olha aí, ó. O sucumento. Nós vamos acabar de cortar, ó. Olha que maravilha. Vamos acabar de cortar ele. Pessoal, eu sou suspeito de falar. Mas dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó? Ele tá meio branco por dentro. Ele tá frito. Ele tá bem cozido. Cozinhou, que nem eu falei. Fogo baixo. Começou a queimar. Põe uma ou meia xícara de água e vai soltando queimadinho e vai ficando isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso depois de pronto. Você exprimir um limãozinho com arroz branco, não precisa mais nada. Aqui em casa só a Joama que não come. Eu e a Laís que devoro o resto. A Joama não come, não gosta. Então a gente tá fazendo o gosto dela também. Ela gosta de carne assada. Então nós estamos preparando o colchão duro. Vocês estão acompanhando aí. Olha aí, pessoal. Depois de finalizado, agora só volto quando finalizar. Esse aqui. E o colchão duro, pessoal, ó. Como diz o nome, é duro mesmo. Ó, ele ainda tá um pouquinho duro. Pouca coisa. Ó, mas ele já tá quase na hora de fatiar ele. Tá vendo, ó? Esse molhinho... Esse molho tá saboroso, pessoal. Porque eu coloquei pedacinho de bacon. Olha os pedacinhos de bacon. Então passa pra carne. Fica uma delícia. Depois nós vamos fatiar também. Pra encerrar e colocar os legumes. Tá bom? Então, abreviar aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Olha, pessoal. Pra gente finalizar, Eu já adiantei aqui pra não... O vídeo não ficar muito longo, ó. Eu fatiei a carne. A carne tava macia. Eu tirei daqui e fatiei. Olha aqui, ó. Aí sobrou esse caldo aqui, ó. O que que nós vamos fazer com esse caldo? Tá vendo, ó? Tem gente aí Que coa Coa esse bacon, esses negócios Pra fazer engrossar. Como é que nós vamos engrossar esse caldo aqui Pra gente jogar por cima da carne, ó. Um pouquinho de manteiga. Ó, só um pouquinho. Uma colherinha. Tá vendo, ó. Uma colherinha de manteiga. Vocês vão ver como é que tá... É um... É um caldo pra gente jogar por cima daquela carne lá. Que a carne queira, não queira. Você tirou ela, ela resseca. Um pouco. Então, esse... Esse caldo aqui que sobrou, Que cozinhou a carne. Que tá com tempero. Tá com tudo. E pra engrossar, o que que nós vamos fazer, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, uma colherzinha rasa de... Amido de milho. Ou farinha de trigo. Eu prefiro o amido de milho. Que é a maisena. Tô usando a maisena. Tá vendo? Uma colherinha. Aí a gente desmacha com um pouquinho de água. Por quê? Pra não empelotar ali. Aí a gente vai jogar. Ó. Tá vendo? Nós vamos jogar e vamos... E vamos deixar aqui até engrossar um pouquinho. Vamos mexer aqui, ó. Vai dar uma engrossada. Já já a gente volta. Tá vendo, pessoal? O ponto é esse, ó. Tá vendo? Não coloca muita... Muita maisena ou... Ou farinha de trigo. Pra não ficar muito grosso, entendeu? Ela tem que ficar assim, ó. Aquele caldo meio grosso. Não tá aquele... Se não, depois que esfriar, né? Ó. Tá vendo, ó. Agora a gente vamos jogar... Sobre a carne ali. O ruim que eu tô gravando sozinho. É meio complicado. Mas nós vamos mostrar. Aí, pessoal. Vamos jogar. Ó. Ó quem tá me auxiliando. A Laís vai me auxiliar aqui, ó. Aqui tá difícil eu sozinho, ó. Ó. Tá vendo como ficou meio grosso, ó. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. 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 Nós vamos jogar. Regar a carne todinha. A carne com a batata, aqueles legumes. Isso aqui é divino, pessoal. Tá vendo? Você não perdeu nada. Deixa eu acabar de colocar tudo aqui. Agora fala a verdade. Não ficou bonito? Ó. A carne não vai ficar ressecada. Tá vendo? Não vai ficar ressecada porque ela tá assada. Não... Não assamos muito também pra não ficar... Não cozinhamos muito pra não ficar desmanchando. Desmanchando, né? A batata foi cozinhada temperada, no tempero da carne e a cenoura, ó. Tá vendo? E aqui está o pernil. Olha aí. Que maravilha. Aqui, pessoal, ó. O que que eu fiz? Na hora que eu tava dando ponto pra desligar, eu espremi um limão. E por coincidência, o limão siciliano. Aquele limão amarelo que tem aqui. Espremi um limão. Dei mais um minuto e ferveu. Ó. Tá vendo? Tá pronto aí. É só pôr no prato e... Degustar com arroz branco. Daqui a pouco a gente encerra aí. Show, né? Sozinho e me virando, a gente... Deu certo. Ajudando a mulher aqui no almoço. Pronto, pessoal. Fazendo o encerramento do vídeo. Ó. Assim ficou o pernil. Ó. Suculento. Essa raspinha, depois que vai sobrar aqui, ó. Depois que aqui terminar, você comeu o pernil. Essa raspinha aqui, você vai tirar essa... Essa gordura do porco, né? Da banha. Você tira, põe num pote. E essa raspinha, você faz uma farofa. Eu vou ver se depois eu gravo fazendo a farofa. E a carne, aqui, ó. Colchão... Colchão duro. Fatiado. Assado na panela. Sem ir ao forno, né? Que no forno dá mais trabalho. Assado na panela. Fatiado. E com aquela aguinha que sobrou o caldo, né? Com tempero, a gente fizemos... Engrossamos um pouquinho e jogamos por cima. E com legumes. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Um excelente 2023 a todos nós. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. E com a gente que se inscreva no canal. Tchau, tchau.